Olha só que loucura, olha quem é que nós achamos aqui, olha aqui ó, sobrou esses dois ó, aqui ó, veio atrás dos irmãos dele, olha lá o pequenininho lá ó, escondido, olha lá o grande ó, olha lá o grande ó, olha lá o grande, olha aqui ó, tudo pendurado na árvore, desde quando estava pendurado na árvore aqui, que tristeza meu povo, olha só, olha aquele ali ó, ali debaixo, ali debaixo, olha aqui ó, eu achei que nós tínhamos perdido tudo, achei que nós tínhamos perdido essa nossa cachorrada aqui, estão tudo recuperados, graças a Deus, olha só a árvore que eles ficaram, olha só a valentia desses bichos, a vontade deles viver, olha só, meu Deus do céu, não tem que fazer, olha lá o outro ó, pequenininho lá de trás lá ó, ali ó, ah que benção meu senhor, conseguimos salvar esses bichos, olha só, não tem que fazer, que coisa boa, que coisa boa, achei que estava tudo morto, em cima de uma árvore, em cima de uma árvore, ah, importante que se salvaram, né, vamos que vamos, vamos de novo, vamos de novo, mais um dia de luta, mais um dia de vitória pra nós, nós tivemos derrota, mas tivemos muita vitória também, é Jesus no barco, vamos lá com Deus no coração.